E aí galera, estamos aqui com o Lindomar, o melhor picolezeiro do Brasil, hein? Cidade de Lucas do Rio Verde, ele vai mostrar pra você qual é o melhor sabor de picolé que você vende aqui na cidade. O melhor sabor de picolé que você vende aqui é moreninha, brigadeiro, um copão assim de fruto do meu sábado, moreninha de coco, isso, copo sonho, é garoto. E o brigadeiro aqui, brigadeiro, brigadeiro, esse é o mais que vende? Esse vende muito também. Você vendeu bastante hoje? Hoje deu uns 40 reais. Ah, mas deu bem então, hein? Vai nada. É, galera. Olha, galera, estamos aqui na Avenida de Lucas do Rio Verde, ó. É, galera, vai na vida, quer ver? É, galera. A vida continua. É, todo dia ele para aqui lá na frente da nossa loja, ó. Obrigado aí. Dá um tchau pra galera aí. Falou, galera, se inscreve no canal, pede pra se inscrever no canal. Falou, galera, se inscreve no canal. Dá o like. Dá o like. Ajuda nós aí. Ajuda nós aí, vem dentro de coléia, aqui no Facebook do Rio Verde. Isso. Tchau. 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 Tchau.